Olá, olá! Aqui é a professora Moniz e está começando mais uma super aula de inglês para você. A aula de hoje está demais! Hoje nós vamos aprender o nome dos quatro principais esportes praticados no Brasil em inglês. E aí? Ficou animado? Porque eu estou super! Então, se prepara e vamos! Para começar, você sabe como dizer esportes em inglês? Ainda não! Então, bora lá! Vamos aprender juntos! Sports! Vamos repetir! Sports! Agora que você já sabe como dizer esportes em inglês, que tal nós aprendermos o nome dos quatro principais esportes praticados no Brasil em inglês? E aí? Você topa? Então, bora lá! Let's go! Futebol! Soccer! Tênis de mesa! 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 Aprendido muito na aula de hoje. Um beijo enorme e estalado. XORXO. Bye, bye.